Música Gol do Ceará O William Maranhão O gol do Maranhão Preparou o chute, bateu pro gol Bola venenosa, vai dar rebote Gol Cheio de veneno Do William Maranhão, a bola quica um pouquinho antes Busca a linha de fundo Faz o cruzamento Tira o doma no corte, vai tentar de primeira No travessão Explode ali a bola Do William Maranhão Música O Cristiano chegou O William Maranhão jogou a bola pra fora É nu Música 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 Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.